Música Nesta quinta-feira dia 16, Rosalinda Maria Borges, mãe do ator Alexandre Borges, morreu aos 83 anos em Santos, São Paulo. Ela travava uma batalha contra o Alzheimer desde 2019. O ator estava no Rio com compromissos profissionais e voltou às pressas para sua terra natal. Em entrevista dada no ano passado, o famoso tinha revelado que se afastou da carreira para morar junto com a mãe e assim ajudar nos cuidados, e mostrava um pouco da rotina para os fãs pelo Instagram. Para mais informações, acompanhe o canal Fiquem Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Música